Direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de substituição da Guarda Presidencial. Essa troca acontece a cada seis meses e hoje o Regimento de Cavalaria de Guardas substitui o Batalhão da Guarda Presidencial na missão de garantir a segurança física dos palácios e residências oficiais da Presidência da República e de todos que estão neste local. O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa desta cerimônia. Na verdade, é ele quem preside, quem comanda esta cerimônia de substituição da Guarda Presidencial. Estamos com imagens ao vivo do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro no comando desta solenidade que acontece a cada seis meses de substituição da tropa especial que faz a Guarda dos Palácios e residências oficiais da Presidência da República. Straimônia Há uma grande segura. Vamos lá. Vamos lá. A responsabilidade pela guarda do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto. A responsabilidade pela guarda do Palácio do Planalto. O 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 Palácio do Planalto. assume a responsabilidade pela guarda do Palácio do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto.